Olá, pescadores e entusiastas da pesca! Estão prontos para descobrir mais informações sobre essa vara de pesca? Apresentamos a vocês a incrível Varu Dos Chefs Tuz. Preparem-se para uma experiência única no mundo da pesca. A Varu Dos Chefs Tuz é mais do que uma simples vara de pesca. Com tecnologia de ponte design inovador, esta vara foi desenvolvida para atender as necessidades dos pescadores mais exigentes. Preparem-se para conhecer suas características surpreendentes. Esta vara de pesca apresenta uma série de características incríveis. Com ponteira anti-enrosco e Real Seat Solid, você terá o máximo de desempenho e conforto durante suas pescarias. Além disso, os passadores são reforçados com resina epóxi e fio acrílico, garantindo durabilidade e resistência. Disponível em versões para molinete e carretilha, com uma ampla variedade de tamanhos e libragens, a Varu Dos Chefs Tuz atende a todas as necessidades dos pescadores, desde os iniciantes até os mais experientes. Veja como é fácil e eficiente utilizar a Varu Dos Chefs Tuz em suas pescarias. Com seu design ergonômico e tecnologia avançada, você terá maior precisão e controle ao lançar e recolher sua linha. Aproveite ao máximo suas aventuras de pesca com esta vara de alta performance. Pronto para levar suas pescarias a um novo patamar? O link para adquirir a sua Varu Dos Chefs Tuz está na descrição abaixo. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo, comentar suas experiências ou dúvidas sobre o produto e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre pesca e aventuras ao ar livre. Esperamos que tenham ficado tão empolgados quanto nós com a Varu Dos Chefs Tuz. Não percam as próximas novidades e dicas do canal. Boas pescarias e até a próxima aventura! Boas pescarias e até a próxima aventura!